Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vamos falar rapidinho nesse vídeo aqui do Gustavo Lima, que tá com a prisão decretada. William, mas esse cara não é de político, é de música. Vamos aqui trazer um pouco dessa questão, porque eu tenho criticado aqui a tal das bets, então quero falar rapidamente dessa decisão da justiça, que pode colocar o Gustavo Lima atrás das grades. Falarei também de uma pesquisa que saiu do Rio de Janeiro, muito estranha, mas muito mesmo. Será que a reeleição do atual prefeito Eduardo Paes corre riscos? Será que o bolsonarista lá tá tão forte assim? Olha, pesquisa esquisita, hein? E falarei também dessa questão da aplicação das multas pra quem tá usando o X no período em que ele está proibido no Brasil. É muita confusão, meu Deus do céu. Vamos falar sobre tudo isso, mas antes, quer pedir a sua ajuda? Chegou no canal, viu que não tá inscrito? Se puder, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se gostar do vídeo, joinha pra cima, vai que não gosta, joinha pra baixo, comenta, compartilha, espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Antes de falar aqui da pesquisa no Rio de Janeiro, rapidamente, uma notícia que tá aí nos principais sites e grupos de zap circulando. Diz que justiça decreta prisão de Gustavo Lima em operação contra lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Olha, realmente eu dei uma lida aqui. Vai dizer que o Tribunal de Justiça de Pernambuco decretou a prisão, então, do cantor. A decisão foi tomada em meio às investigações da Operação Integration, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro, pelo qual também foi presa a influenciadora digital Deolane Bezerra. A decisão judicial cita conivência com foragidos. Vai dizer o seguinte aqui, né? O texto da decisão. A conivência de Nivaldo Batista Lima, que é o nome verdadeiro de Gustavo Lima, com foragidos não apenas compromete a integridade do sistema judicial, mas também perpetua impunidade em um contexto de grave criminalidade. No dia 7 de setembro de 2024, o avião de matrícula PSGSG retornou ao Brasil após fazer escalas em Cavalo, Atenas e Ilhas Canárias, pousando na manhã do dia 8 de setembro no aeroporto internacional de Santa Genoveva, em Goiânia. Curiosamente, José André e Aisla não estavam a bordo, o que indica de maneira contundente que optaram por permanecer na Europa para evitar a justiça. Então, aqui o Gustavo Lima está, inclusive, com o decreto aqui para que ele seja preso, acusado de facilitar, de favorecer duas pessoas que são alvos da justiça e que, nesse voo aqui do Gustavo Lima, elas teriam ficado em algum lugar, não se sabe aonde, pelo menos até dentro daquilo que eu li. Então, o Gustavo Lima, por dificultar o trabalho da justiça, tem aí a sua prisão decretada. Olha, eu não quero aqui entrar nessa coisa. Já tem gente falando assim, ah, tá vendo? O cara é bolsonarista. Como tinha gente acusando a Deolane de ser lulista. Meu Deus do céu, vamos separar as coisas. Vamos deixar esse negócio do fulano é bolsonarista, fulano é lulista de lado. O que tem que ser apurado é cometer o crime e tem que pagar. Não interessa se é cantor, se é influencer, se é rico, se é pobre. Esse país tem sido o país da impunidade para quem tem muito dinheiro para recorrer, para ficar entrando na justiça, enrolando a justiça. Então, se o Gustavo Lima cometeu um crime, parece que cometeu mesmo. Tem que pagar pelo crime. É regime fechado, é semiaberto, é preventivo, é não sei o que, que seja o que for. Tem que pagar. Isso aqui não pode constracionar a casa da mãe Joana. E eu tenho batido muito aqui na questão das Betes. Isso aí tem que acabar. E eu sou radical nesse assunto. Não tem que regulamentar do governo agora, de olho no imposto que a Bet pode gerar para conter o rombo fiscal ou para gerar o tal do Deft Zero, que é o arcabouço fiscal aí. É um absurdo. Daqui a pouco estão querendo legalizar um monte de crime, desde que o crime pague imposto. É surreal. Então, eu sou radical, tenho que acabar com o Bet, acabar com esse negócio de apostas online, acabar com isso mesmo. Isso está comprometendo a renda de muitas pessoas. Está deixando de comprar comida, colocar dentro de casa. Deixando de pagar a dívida aí, para apostar, achando que vai ganhar. E o dinheiro está indo, uma montanha de dinheiro para o bolso de uns poucos. E tirando o dinheiro da maioria do povo, que às vezes, desesperado, vai para essas apostas, achando que vão se dar bem e se dão mal. E aí tentam depois recuperar o que perdeu, pegam o dinheiro emprestado, deixam de comprar coisa para casa. Então, é uma tragédia esse negócio de Bet. Por mim, tem que acabar com isso. E todo mundo que estiver envolvido em falcatrua, tem que ser punido simples assim. Pessoal, rapidamente aqui, vamos falar da pesquisa Atlas Intel, no Rio de Janeiro, que ouviu 1.610 pessoas pela internet. Várias pesquisas têm feito presencialmente. E têm tido resultados muito diferentes. Eu falei da Atlas Intel, que em São Paulo aponta o Boulos liderando. É a única pesquisa que indica isso. Essa aqui agora, no Rio de Janeiro, é a única que está apontando que o ramagem, o bolsonarista, tem mais de 30%. É surreal. Em todas as outras, ramagem 10, 12, 9, às vezes 8. Aí ela vem cá e fala que o ramagem, o do Bolsonaro lá, tem 32%. Aí eu acho interessante, porque assim, essa coisa também de sair acusando. Pesquisa lulista, pesquisa de direita, pesquisa de esquerda, pesquisa bolsonarista. Então, a Atlas Intel, em São Paulo, seria lulista, porque lá o Boulos lidera. E será que no Rio de Janeiro a Atlas é bolsonarista? Meu Deus. Então, aqui é o seguinte, né? Qual que é o dado que ela traz? Ouviu 1.610 pessoas entre os dias 17 e 22, tem uma margem de erro de 2 pontos. Ela traz o Eduardo Paes liderando com 48,6. E o ramagem em segundo com 32. Uma diferença de 16,6. Tem instituto dando vantagem para o Paes de 50 pontos, ou até mais, até 60. Eu já vi instituto dando para o Paes essa vantagem. Então, realmente assim, alguém fala, nossa, então quer dizer que o ramagem disparou? Não, ele até caiu em relação ao Atlas Intel. Então, ele tem que comparar instituto com instituto. O Paes tinha 45,8, agora foi para 48,6. Ele cresceu em relação a última pesquisa. E o ramagem oscilou um pouquinho para baixo. Tinha 32,3, agora 32. Então, a vantagem para o Paes, que era de 13,5, agora está de 16,6. De todo jeito, é uma vantagem tranquila para o Paes. Porém, bem menor do que outros institutos têm apresentado. E aí, William, qual você acha que está certo? Eu não acho nada. Eu só estou trazendo aqui números, reflexões e achando muito estranho. Esse negócio de ter pesquisa que dá a diferença de 16,6 e outra que dá a diferença de 50, na mesma cidade. Em terceiro, está o candidato do PSOL, o Tarciso Mota, com 8,9. Carol Esponza, do Novo, com 3,4. Os demais candidatos, menos de um. Segundo turno, se tiver no Rio de Janeiro, Paes venceria o ramagem. 58 contra 36. Uma vantagem de 22, que foi mantida em relação ao último levantamento. E se fosse Paes contra Tarciso Mota, aí o Paes venceria 55 contra 16 do Tarciso Mota. Meu Deus, hein, Tarciso? Está ruim a situação para você aí, meu amigo. É, rapaz, aqui diferença gigantesca mesmo. E para fechar, Malu Gaspar publicou uma matéria no Globo com a explicação de como que a Polícia Federal vai identificar quem burlou a suspensão do X no Brasil. Já adianta, é uma bagunça completa. Vai gerar polêmica demais quando as multas começarem a ser aplicadas, se é que serão. Vai dizer que a matéria é que a Polícia Federal vai mapear postagens de usuários brasileiros no X para identificar quem driblou a decisão do ministro Moraes, que suspendeu a plataforma. Na última sexta, o X indicou ao Supremo a advogada Raquel de Oliveira Vila como representante legal no país, medida que pode pavimentar o caminho para que o bloqueio seja derrubado. Ao longo dos últimos dias, a rede também retirou do ar ao menos nove perfis, entre eles o do senador Marcos Duval e do influenciador bolsonarista Ed Raposo, que estão no epicentro da crise instalada entre Elon Musk e o STF. Ainda assim, uma série de políticos e figuras públicas têm feito postagens na rede, o que levou a PGR a pedir que a PF entrasse em campo para identificar quem está descumprindo a ordem de Moraes. Agora, olha aqui como é que vai ser essa fiscalização. Segundo fontes que acompanham de perto o caso, os policiais federais, vamos imaginar, terão autorização do ministro para entrar na rede social e fazer um pente fino para rastrear os perfis. Em princípio, esse monitoramento não fará distinção entre quem está postando conteúdo de ataque à democracia e quem não está. Se for residente no Brasil e estiver fazendo postagens, será incluído na lista a serem enviadas por Moraes. Imagina o tamanho da lista. Aí vai ter lá, puff, aí uma lista. Como é que vai chegar nessa lista? Manualmente. Os policiais federais vão ter autorização. Então, toma aqui, vocês podem usar o X aí. Agora, faz o pente fino. Imagina. Como é que vai ser isso? A logística diz, de acordo com fontes da PF, entrarão na mira até mesmo veículos de imprensa que estejam publicando no X com o aviso de que a postagem é feita a partir de outro país. E quem vai decidir se aplica a multa ou não é o ministro. Vejam só. A busca manual. Aí vão achando. Opa, está aqui a listinha. Aí, depois, passa para o Moraes. Aí o Moraes decide se aplica ou não a multa? E a bagunça continua. O integrante da cúpula da Anatel, ouvido pela equipe da coluna em caráter reservado, disse que a agência não tem nenhuma forma de fiscalizar isso e que a entidade nunca fez nada parecido desde a sua criação em 97. Quando diz ele ali, né? Quando você utiliza o VPN, ele mascara os IPs. É como se apagasse os rastros digitais. Não tem como o operador identificar o caminho do usuário para informar a Anatel. Então, assim, a multa já é por demais polêmica. Então, existem organizações sérias, por exemplo, que a consideram ilegal. Aí, vamos dizer que dá a multa. Aí a pessoa que recebeu vai entrar na justiça para questionar a multa. Você imagina o trabalho que isso vai dar para a justiça. E, se for mesmo aplicada, fala, não, mas tem que ser aplicada porque isso aqui não pode ser a casa da mãe Joana. Ok, lei está aí para ser aplicada. Como é que vai ser o critério? Porque não pode ser assim, ah, não, os agentes agora que vão decidir quem que eles pegam e aí daqui a pouco a gente vai alegar, ah, mas o fulano aqui não foi pego no pente fino. Ah, não, foi coincidência. Isso aqui, infelizmente, passou batido. Então, é um amadorismo que assusta. Francamente, isso aqui vai dar polêmica demais. Pessoal, mas é isso. Vamos ficar atentos sempre às novidades, notícias e qualquer coisa que seja realmente importante eu trago para vocês nesse espaço que luta por um Brasil melhor. Bora espalhar o vídeo e trazer mais pessoas para cá. Valeu, gente. Até mais.